E a Receita Federal libera hoje o pagamento do quarto lote de restituição do imposto de renda. O crédito bancário será feito para quase 3 milhões de contribuintes, no valor total de 3 bilhões e meio de reais. Segundo a Receita Federal, o dinheiro será depositado nas contas dos contribuintes.